Esse é o kit de utensílios de cozinha mais famoso da internet. Ele vem com 12 peças de silicone com cabo de madeira. Vale a fama que tem porque é maravilhoso, fácil de limpar e melhor. Pode ir a lavar louças. São duráveis, flexíveis e não deformam. Não é tóxico, é livre de BPA, não risca suas panelas e o melhor, tem furos para pendurar. O kit vem com todos os utensílios que você precisa na sua cozinha. Uma grande variedade de colheres, tem concha, pegador, fuê, pão duro, espátula, pincel e acompanha um pote para guardar todos eles. E aí, tá esperando o que para garantir o seu? Clique no link e garanta agora mesmo.